É preciso que o Brasil tenha um Estado forte. A ideia do Estado mínimo é uma ideia negativa, particularmente para um país de terceiro mundo. Então, ao representar uma categoria que é de carreira de Estado e ao produzir subsídios para os parlamentares, inclusive contestarem teses governamentais que são pressionadas pelo capital financeiro organizado, os bancos, etc., eles ajudam a resistência aqui na casa e no movimento social e popular. Por isso, o encontro da Anfip é para ser saudado, porque de lá saem elaborações políticas, saem planos de ação que podem facilitar a organização dos servidores públicos, mas também criar subsídios, seja para os parlamentares, seja para o movimento sindical e social como um todo, por melhores condições de vida do povo brasileiro, por uma auditoria da dívida pública no nosso país, contra a ideia de que metade do orçamento deve ser para pagar juros, mas em garantir uma máquina pública a serviço do bem-estar da maioria da população brasileira.